Aula de Geografia Geografia é a ciência que estuda as relações entre o ser humano e a natureza. Abra seu livro de Geografia na página 122. Vocês podem estar se perguntando por que vamos iniciar Geografia pelo final do livro. Eu lhes respondo, porque agora, neste início do ano, nós temos o dia da água. O dia de debatermos, de conhecer a importância da água. Existe um ditado que diz assim, sabendo usar, não vai faltar. Você sabia que a água que a maior parte das pessoas utiliza nas atividades do dia a dia vem dos rios? Por isso, é importante não poluir ou contaminar as águas dos rios, com lixo, esgoto não tratado e substâncias nocivas aos seres vivos. Também é importante evitar o desperdício de água, pois ela é um recurso cada vez mais escasso na natureza e um dia pode acabar. Por esse motivo, a economia de água beneficia todas as pessoas. O mundo que queremos, evitando o desperdício de água. Veja algumas atitudes simples que ajudam a evitar o desperdício de água. Fecha a torneira enquanto escova os dentes. Usar um copo com água para enxaguar a boca. Fecha a torneira enquanto ensaboa a louça. Tomar banho mais rápido e fechar o chuveiro enquanto se ensaboa. Evitar usar mangueira para lavar o quintal e a calçada. Dar preferência para vassoura e balde. Agora na página 123. Vamos responder as questões. Questão 1. Quem se beneficia com a economia de água? Por quê? Eu vou colocar aqui uma resposta para vocês copiarem num livrinho de vocês. Se vocês quiserem acrescentar ou mudar, tudo bem. Podem fazer do jeito de vocês, mas respondam corretamente. Então, quem se beneficia? Todas as pessoas. Por quê? Porque a água pode acabar um dia. Eu vou também ajudar vocês aqui. Claro, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa ou mudar, tudo bem. Estejam livres. Conversem com mamãe, com papai, com vovó. Se quiserem mudar, ótimo. Desde que a resposta esteja certa. Ok? Então, vamos lá. Resposta. Como as pessoas podem contribuir para evitar o desperdício? Deixando a torneira fechada enquanto ensaboa a louça. Ou chuveiro desligado enquanto ensaboa o seu corpo. Questão 3. Em sua opinião. A água é importante? Por quê? Eu não vou responder esta, não. Porque é sua opinião. Então, você conversa com mamãe, forma a sua opinião e escreve. Qualquer dúvida, ajuda. Liga para mim, faça uma mensagem. Eu estou aqui para ajudar. Tá ok? Vamos fazer. Nem todas as pessoas sabem por que é importante economizar água. Mas você sabe e até conhece algumas atitudes para colaborar com isso. Vamos ajudar? Que tal começar alertando as pessoas que moram com você? Siga as etapas e bom trabalho! Etapas Um, reúna-se com seus colegas e pensem em atitudes que podem evitar o desperdício de água em casa. Com os coleguinhas vai ficar difícil, mas você pode fazer uma reunião com sua família. Dois, façam uma lista com as principais atitudes. Façam uma lista com as principais atitudes. Por exemplo, você pode afixar lá na porta do banheiro, um aviso assim. Não demore no banho. Feche a torneira enquanto se saboa. É interessante, não é? Olha aqui o da menina, ó. Ela fixou aqui, ó. Um aviso. Economize água. Feche a torneira. Você pode fazer um desse aqui também. E afixar lá no banheiro. Para o pessoal não deixar a torneira aberta. Ok? Economizar água. É bom!